Carago velho que zoda louca é essa aí mano Se... Ô viador, ô viador, acorda aí viador, acorda aí Que que foi TJ, que que foi Pera aí, pera aí, vamos embora pra onde meu parceiro Como assim? Tá pegando fogo lá viador Tá pegando fogo? Tu tá ficando doido, acabei de acordar aqui de madrugada Ligaram agora Como assim que ligaram agora velho O que? Explodiram, explodiram o que doido Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo Meu Deus do céu, meu Deus do céu TJ, cadê tu aqui Vambora, vambora velho, entra na porra do carro Caraca, cara, 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 cara Esplodiu o carro lá, mano, escondi o carro lá do ARD lá, velho Peraí, 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 peraí Não acelera ainda não, peraí, peraí Mano, do que tu tá falando, velho? O que que tá acontecendo, doido? O cara não perdeu carro ainda, mano, morreu o cara lá, velho Que que morreu, Tijô? O cara lá do meu coração tá batendo a mil, velho De que tu tá falando? Na hora do carro explodiu lá, velho Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí,